Aqui é uma das minhas bolas favoritas, cara, cara, cara. Quando quer este Coyote? 10 mil pesos por todos. Não, tem que ir pra cada um. 20 Coyotes ladrões! Tem que rodar, ué! BRUGERÍA! Tem que ir pra cada um. Não, tem que ir pra cada um. Vem assim, não, tem que ir pra cada um. E quando eu faço uma espécie de pão. E se queira a nossa abuela do céu. Lá, o que for? Não tem que ir pra cada um. Não, tem que ir pra cada um. Não, não tem que ir pra cada um. Não fica mais difícil. Não fica mais difícil. Não fica mais difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá E ativa a bola Ai, ai, mi cua Irmabina te passa a morar Onde é a teia que toma tú Diga a flor que llevo o color Cuidado con esto, não importa Alcávara lleva a tropa Onde é o principal Que liga de lágrima Da na tua web Cora de fio E a pássaro de liga La vida, la vida Que te dará o color La vida, la vida Onde é o color La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Ai, ai, ai Pinsería, a florera